Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Estava eu navegando e percebi já que estamos na casa dos 5 minutos das speedruns de Elden Ring. O que foi muito falado durante esse período aí pelo fato de que ela se tornou a speedruns mais quebrada de todos os jogos souls. Porém, eu vi muita gente achar que por causa disso o Elden Ring é um jogo estritamente quebrado. E eu decidi trazer aqui então um vídeo de algumas speedruns que são tão quebradas ou até pior que Elden Ring. E que o jogo em si nem é tão bugado assim. Tá, tem um aqui que é um pouco, mas a maioria não é tão bugado assim. Mas que acabam tendo jogos que tem bugs que favorecem muito o speedrun, coincidentemente, sabe? E o jogo não precisa ser quebrado pra isso. Então aqui vão algumas speedruns, inclusive se você acompanha todos os vídeos de speedruns do canal, muitas aqui eu acho que você já conhece. Que são extremamente quebradas, tal como ou pior que Elden Ring. Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho, senta aqui do nosso lado. E venha comigo pra este vídeo. Então, vamos começar com o Pokémon Red e Blue. Porque aqui a gente tem aquele clássico meme de quando o speedruns começa a baixar muito, a galera começa a falar Daqui a pouco ele vai zerar só estando no menu. E é isso que acontece com o Pokémon Red. Pokémon Red e Blue não é conhecido por ser um jogo estritamente bugado. Mas os caras conseguiram aproveitar o jogo para conseguir fazer uma série de bugs aí, né? E um deles é simplesmente zerar em um minuto. Do menu. É basicamente isso. O cara só entra no jogo, salva e sai. É isso, é tudo que acontece dentro dessa speedrun. Pois é, isso porque nos jogos mais antigos era possível você conseguir meio que fazer um overflow na memória. Você conseguir transbordar essa memória e você conseguir escrever coisas no jogo. A grosso modo falando, é como se fosse possível você escrever o código do jogo, porém usando os inputs do controle, sabe? E em muitos jogos isso é possível fazer coisas extraordinárias. E aqui em Pokémon os caras fazem o que? Eles conseguem transbordar a memória do jogo, fazer o jogo meio que reconhecer que você tem menos um Pokémon. Isso buga o menu. E bugando o menu ele consegue fazer uma série de comandos, inputs ali, com o controle. Que possibilita ele transportar, teleportar o personagem para o Hall da Fama, que é a área que o jogo acaba. Então o jogo termina ali em um minuto. Isso porque é o contador da speedrun. Não, porque de acordo com o contador dentro do jogo, o jogo é zerado em 0 minutos e 0, 0 segundos. Tipo, quando você nunca tivesse jogado, porque é basicamente no menu o jogo. Mas, né, o tempo da speedrun conta a partir do momento que ele abre o jogo. Então tem essa contagem por fora que dá um minuto e pouquinho no Pokémon Red. Olha que quebrado. E é possível zerar esse jogo simplesmente sem fazer nada. Só mexer no menu e executar códigos arbitrários dentro do jogo. É bizarro. E nós temos o Zelda Link's Awakening. Aquela versão antigona, tá? De 93, não é? A versão remake. E aqui existia um bug muito curioso que ajudava muito na speedrun de uma forma muito confortável, entre aspas. Que era o warp. Você podia teleportar entre meio que mapas por causa da posição do link que meio que bugava. Os mapas, antigamente, eles eram feitos, geralmente eles eram gigantes, assim, completos, né? Só que eles eram feitos por trechos. Então tinha um trecho do mapa que quando se atravessava ele girava a tela e carregava aquele outro trecho do mapa. Só que ele todo tava interconectado, sabe? Não sei se ficou muito fácil de entender. Mas, enfim. E o que que acontecia com esse bug? Ao você encostar no canto da tela, onde transitava pro outro mapa, né? Pro outro pedaço desse mapa. Se você apertasse o select muito rápido e voltasse durante essa transição de tela, a posição do link era mantida. Ou seja, se você tava lá no canto esquerdo e você entrava no mapa, a transição te levava pro canto direito daquele mapa. Agora você meio que atravessava o mapa. Você tava no canto esquerdo e você continuava no canto esquerdo do outro trecho carregado do mapa. É um pouco confuso, mas em resumo, isso te permitia pular pedaços do mapa, pular pedaços de água, por exemplo, que era impossível atravessar. Se a gente fosse esse tipo de bug. O que permitia você avançar, progredir nas dungeons, progredir meio que no jogo inteiro, pulando ele usando esse bug e caindo em locais que te ajudam a prosseguir na speedrun. É parecido com o teleporte de Outing Ring que você tem, só que voltado pra uma versão 2D da época, sabe? E o recorde mundial é de 2 minutos e 48 segundos. Então o jogo, ele é zerado nesse período de tempo absurdamente curto, de menos de 3 minutos. O que é incrível demais e bizonho com esse bug aqui, bonito, né? E pra vocês falarem que eu não estou falando apenas de jogos antigos 2D, né? Nós temos também jogos 3D que simplesmente tinham uns bugs muito curiosos que ajudavam muito nas speedruns. E nós temos o Elder Scrolls Oblivion. Esse aqui, ele entra naquela exceção porque de fato ele é um jogo já meio bugado. Mas ele tinha um bug por causa de uma gambiarra de desenvolvimento da P-Tesia que ajudava a galera a chegar no final do jogo. Isso porque, né, tinha uma espécie de bug que era que você conseguia, de certa forma, atravessar paredes. E qualquer bug que atravessa paredes te ajuda muito, tá? E aqui, o boss final, ele ficava no centro do mapa, ali de Oblivion, o que era fácil. Só que pra você chegar no boss final, óbvio que tinha um monte de coisa que você tinha que fazer pra acessar a área do boss final. Mas a área do boss final já tava ali, né, logo no começo do jogo. E então, você podendo atravessar paredes, usando esse bugzinho de atravessar paredes, era possível chegar no boss final. Isso porque o teleporte desse boss, ele ficava embaixo da porta. Era um objeto que você interagia que se teleportava. Então, esse objeto, ele, na forma normal, ele aparecia em outro lugar pra você acessar a porta. Mas antes era inacessível. E pra esconder esse objeto de teleporte, eles deixaram mais um pouco a fundo do chão, sabe? E aí, você atravessando o mapa, atravessando paredes, era pra você cair embaixo do chão, acessar esse objeto que te levava pro boss final. Consequentemente, dava pra você parar e esperar um tempo, e você só ativava a cutscene final do jogo. E o jogo tava lá, zerado. Era só isso, cara. Olha que bizonho. E um jogo de mundo aberto e gigante, como Elder Scrolls e Oblivion é, ele tem um recorde de speedrun, tanto curioso, que é de 2 minutos e 21 segundos. É, bem baixo, né? E eu achando que Elder Ring tava tão curto por ser um jogo gigante. Temos jogos de mundo aberto aí que tem esse tempo muito menor, e um desses é Oblivion, cara. 2 minutos é um tempo muito curto pra um jogo enorme e massivo, como Elder Scrolls é. Outro que nós temos, um bug convenientemente bom pra poder quebrar ele, é o jogo de terror Outlast. O Outlast no começo do jogo, existe uma parte que é possível se você fizer o procedimento certo, entrar numa área que não possui física de colisão. E consequentemente, você vai afundar no chão, cair num limbo, e convenientemente, esse limbo dá meio que acesso ao trecho da área final do jogo. Isso é muito bom pros speedrunners. E isso daí te permite, sério mesmo, pular o jogo inteiro, inteiro mesmo, e chegar direto no trecho final. E é muito bom. Isso ajuda tanto que o jogo, ele é atualmente zerado em 8 minutos e 6 segundos, quase caindo dos 7 minutos já, essa speedrun. Insanamente rápida também. E nós terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um beijo no popô e tchau.